Abra sua Bíblia no livro do Apocalipse Quantos acharam digo amém? Então vi na mão direita daquele que estará sentado no trono um livro em forma de rolo Escrito de ambos os lados selado com sete selos Vi um anjo poderoso proclamando em alta voz Quem é digno de romper os selos e de abrir o livro? Mas não havia ninguém nem no céu e nem na terra nem debaixo da terra Que pudesse abrir o livro ou sequer olhar para ele E eu chorava muito porque não se encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele Então um dos anciões me disse Não chore Eis aqui o leão da tribo de Judá A raiz de Davi venceu para abrir o livro e os seus sete selos Depois vi um cordeiro que parecia estar mordo em pé No centro do trono Cercado pelos quatro seres viventes E pelos anciões E ele tinha sete chifres e sete olhos Que são os sete espíritos de Deus enviados a toda a terra E ele se aproximou e recebeu o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono E ao recebê-lo Os quatro seres viventes e os quatro anciões prostaram-se diante do cordeiro Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso Que são as orações dos santos E eles cantavam um cântico novo E você diz amém Tome seus assentos Olha pra cá No capítulo 5 Do livro do Apocalipse Jesus Já havia ressuscitado Jesus já havia vencido a morte Como se não bastasse Venceu o mundo Venceu o pecado Venceu o diabo Venceu os demônios E por último Venceu a morte E o interessante É que Jesus vence a morte Pelo fato do Espírito Santo ter ressuscitado ele no terceiro dia Olha pra cá Até o Calvário Foi Jesus Obedecendo a Deus Jesus Jesus fazendo por Deus Mas dentro do sepulcro Foi Deus fazendo por Jesus Pegou não? Tem coisas que você vai fazer pra Deus E tem outras que Deus vai fazer por você Estou arrepiado Tudo aquilo que é pra você fazer Deus está dizendo Faça porque eu sei que você tem força pra fazer Mas aquilo que você não poder fazer Mas eu farei por você Eita glória Se tu não der glória Eu vou parar agora Sabe por que Deus ainda está nos bastidores Porque você ainda aguenta fazer Sabe por que Deus não apareceu ainda Porque ainda é hora de você aparecer Mas a hora que você não poder fazer Mas a hora que você não poder fazer Ele vai fazer A hora que você sair de cena Ele entra Então Deus está mandando eu dizer pra alguém Oh glória Olha pra cá A hora que Jesus ficou dentro do sepulcro Jesus saiu de cena E o Espírito Santo entrou no terceiro dia Deus está mandando eu te dizer Aleluia Oh glória Olha pra mim pra ver se tu dá glória O Espírito Santo desceu sobre a vida de Jesus no Jordão Pra que Jesus pregasse o Evangelho Mas quando Jesus, o Espírito Santo Entrou dentro dele no sepulcro É pra que ele obtivesse vitória sobre a morte E dali fosse pro céu Aleluia Olha pra cá Olha pra mim A última Eu vou falar Quando o Espírito Santo veio sobre Jesus Dentro do sepulcro Foi pra Jesus ressuscitar E dali ele ir pro céu A hora que a trombeta soar Não vai ser pra você ficar na terra A hora que a trombeta soar Vai ser pra você e eu irmos para o céu Olha pra cá A Bíblia vai dizer Que nesse período Jesus já estava no céu Nesse período Jesus já tinha vencido O pecado Jesus já tinha vencido A morte Jesus já tinha vencido O diabo Jesus já tinha vencido O mundo Jesus já tinha vencido Os demônios E por fim Jesus havia vencido A morte Ao terceiro dia Ele está no céu Agora E a Bíblia diz Que nesse momento Quando Jesus Está no céu Olha pra cá Deus vai mostrar Esse cenário A João Deus vai mostrar Esse cenário A João E quem era João? Alguém que estava Vivo na terra E que o Espírito Santo Arrebata ele Olha pra cá Não no arrebatamento De sentidos Mas de Espírito Porque de sentidos Você ainda respira Seus sentidos São tomados Mas você ainda Está respirando Só que o de João Ele está com o morto O Espírito sai Olha pra cá Por que Deus Não arrebatou João na alma? Porque a área Emotiva do homem Não suportaria O que ele ia ver Por que Deus Não arrebatou João na carne? Porque a carne Não suporta A dimensão Do Espírito Porque aonde Jesus Ia levar João Era na dimensão Da santidade plena E essa carne aqui Se encontrar-se Com o Deus Santo Como ele é Essa carne Deteriora-se Na hora E é exterminada Na hora Diante da santidade De Deus Essa carne aqui Não suporta A Deus Como ele é Por isso Que Deus Tem que se manifestar Na forma Teofânica Tel Quer dizer Deus Fania Manifestação É Deus Vindo na nuvem É Deus Vindo na coluna É Deus Vindo como anjo É Deus Vindo como homem O homem Não pode Suportar A santidade De Deus Como ela é Agora Se Deus Descer aqui Na Adebras Como ele é Ninguém Escaparia Nenhuma Criança Aqui Escaparia Devido a Santidade De Deus É por isso Que quando a Trombeta Soar Eu e você Iremos trocar De corpo Porque quando a Gente chegar Lá em cima O nosso corpo Será semelhante Ao dele O nosso corpo Será semelhante Ao de Cristo Olha pra mim Olha pra cá A Bíblia Vai dizer Que Deus Estará sentado No trono E na mão De Deus Está um livro E este livro É um rolo E dentro Deste rolo Tem escrita E por fora Deste rolo Também tem escrito Há um livro Selado E ele está Selado Por dentro E por fora E tem sete Selos Sobre ele A Bíblia Vai dizer Que tem Um anjo Forte E esse anjo Forte Começa a voar No céu E este anjo É uma mensagem Ele tem uma mensagem Olha pra cá Observe que na mensagem Do anjo Forte é essa Não existe Ninguém Digno De abrir O livro E desatar Os selos E de olhar Para eles Aí o anjo Diz assim Não tem alguém Digno No céu Não tem ninguém Digno Na terra Nem debaixo Da terra E nem no mar Capaz De abrir O livro E de olhar Sequer Para ele Olha pra cá Você observa Que a Bíblia Não fala O nome Do anjo Mas a Bíblia Declara A mensagem Do anjo O anjo É forte Mas o que está Em evidência No texto Não é a força Do anjo Mas é a mensagem Do anjo Você não pegou Deus está deixando Uma mensagem Clara O mais forte Do que o mensageiro Tem que ser A mensagem Que ele prega Mais poderoso Do que o mensageiro É a mensagem Que ele prega Porque o centro Não é o pregador O centro É a mensagem Que o pregador Vai entregar Glória A mensagem Sempre será Mais poderosa Olha pra Eu vou falar Olha pra cá Olha a virtude De quem entrega A mensagem Forte Deus não esconde Virtude De mensageiro Alguém sabe Quem você é Alguém conhece A sua posição Mas sua posição E quem você é Não pode ser maior Do que a mensagem Que você prega Olha pra mim O anjo abre a boca E diz Não existe ninguém Digno No céu Olha pro trovão Quando ele disse Que não há ninguém Digno no céu Sabe quem está no céu Sabe quem está no céu Nesse momento Tem 24 anciões No céu Sabe quem está no céu Nesse momento Existe quatro seres viventes Que tem olhos na frente E atrás Tem duas asas Tem seis asas Com duas Eles voam Com outras duas Ele cobre os pés Com outras duas Afaste Olha pra cá Tem seis Quatro anjos Com seis asas E olhos na frente E atrás Nesse momento No céu Tem arcanjo Nesse momento No céu Tem anjos Nesse momento No céu Tem milhões E milhões De anjos E o anjo Abre a boca E diz assim Não tem ninguém Digno De abrir o livro E de olhar Para ele Ei Se tu não pegar isso aqui Eu vou parar Olha pra cá Sabe quem foi digno De descer a terra E anunciar O nascimento Do Salvador Gabriel Mas quando o anjo Forte olhou Para Gabriel No céu E diga Você foi digno Na terra Mas nesse momento Você não tem dignidade Para abrir o livro E sequer olhar Para ele Sabe quem Deu uma coça Em Satanás Quando escondeu O corpo De Moisés Naquela luta Para que o povo De Israel Não pudesse Idolatrar Moisés Sabe quem Deu uma coça Em Lúcifer Miguel Sabe quem Vai prender Lúcifer Por mais uma vez Miguel Sabe quem É que guarda Israel hoje Miguel Mas o próprio Anjo forte Olhou e disse Você tem Honraria na terra Você já Deu uma coça Em Lúcifer Você é um anjo Forte Sabe quem É um dos Príncipes do céu Miguel Mas quando o anjo Forte olhou para ele E disse assim Você tem respeito Na terra Você tem respeito No mundo espiritual Mas você não é digno De abrir o livro E de olhar para ele Sabe quem é que Estava também lá Estava os serafins Sabe quem são os serafins Aqueles que adoram Diante do trono de Deus Aqueles que com duas asas Esconde o rosto Aqueles que com duas asas Voa Aqueles que com duas asas Esconde os pés É eles que dizem Digno de É eles que dizem Santo 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 É o Senhor dos Exércitos O anjo forte olhou para eles E disse Vocês assistem a Deus Diante do trono Mas vocês também não são dignos Eita Aí o anjo olhou Para milhões e milhões de anjos E disse Vocês são milhares e milhares Vocês adoram E vocês também são aqueles Que iam de trabalhar Por aqueles que há de herdar a salvação Mesmo vocês sendo milhões e milhões E milhares Eu olhei para todos os milhares de anjos E não tem um No meio de vocês Que é digno de abrir o livro E de olhar para ele Aí olha para cá Aí o anjo olhou e falou assim Eu estou dando uma passeada no céu No céu não tem ninguém digno Aí ele disse Eu vou descer para a terra Olhou e disse assim Se tivesse Abraão vivo Abraão também não era digno Se Abraão estivesse na terra agora Abraão também não era digno Se Moisés estivesse na terra agora Também não era digno Se Elias estivesse na terra agora Também não era digno Se o Eliseu estivesse na terra agora Também não era digno Olhou para Paulo e disse também não é digno É o maior missionário após Jesus que a terra já teve Mas também não é digno Olhou para João e disse mesmo você sendo arrebatado Você é digno de ver Você é digno de contemplar a mensagem Mas você mesmo estando aqui Você também não é digno de abrir o livro e de olhar para ele Olhou para Felipe e disse você também não é digno Olhou para Lucas e disse você também não é digno Olhou para Mateus e disse você também não é digno Olhou para Tomé e disse você também não é digno Olhou para Tiago e disse você também não é digno Ele foi olhando Olhou para Spurgeon e disse você também não é digno Olhou para Savanarola e disse você também não é digno Olhou para Jonathan Eduardo e disse você também não é digno Olhou para os Johnson e disse você também não é digno Olhou para todos os reis e disse você também não é digno Olhou para todos os presidentes e disse você também não é digno Olhou para todos os poderosos e disse você também não é digno Agora por que ele olha Para quem está debaixo da terra Porque até antes de Jesus ressuscitar O paraíso era embaixo da terra O paraíso só é levado para o céu em Apocalipse 6 e 9 Quando Jesus ressuscita no terceiro dia Ele leva cativo os que estão no cativeiro Coloca lá em cima, embaixo do trono Olha para cá, quem estava ali naquele momento no paraíso Todos os apóstolos, ninguém era digno De todas as épocas, ninguém era digno Olhou para o Hades e disse, não tem ninguém Nem no Hades digno De abrir o livro Aí o texto diz assim E ao ouvir João que não tinha ninguém digno de abrir o livro Eu chorei Quando João começou a chorar O ancião colocou a mão no ombro dele e disse João, não chores mais Eis ali o cordeiro Que é digno De abrir o livro E de desatar os sete selos Cadê você que vai abrir a boca para dar glória Cadê você que vai abrir a boca para dar aleluia Cadê você profeta? Cadê você varoa? Cadê você profeta? Olha para mim Eis ali Eis ali o cordeiro de Deus Que venceu E comprou para Deus Gente de todas as línguas Povos, tribos e nações Ele é digno Ele é digno de abrir o livro E de desatar os sete selos Só vai dar glória aqui quem pegar Quem é que falou para João quem Jesus era Diga, o ancião E aonde Jesus estava em pé Na frente do trono Jesus falou que ele era digno Alguém falou que ele era Aprende Tem lugar Que você não precisa mostrar quem você é Alguém vai dizer Cadê você que vai abrir a boca e vai dar Eu vou voar aqui hoje Eu estou sentindo a presença do grandão da Galileia Vai abrir a boca para dar glória Ou vai ficar de boca fechada profeta Abre essa boca para dar aquele glória Que deixa Jesus feliz Eu já estou sentindo a presença de Jesus aqui Cadê você que vai abrir essa boca para dar glória Oh glória Fique em paz Você já sabe quem você é Uma hora Deus vai te apresentar Aleluia Eu vou machar aqui hoje Reprovando com o comandante Abre essa boca para dar glória Fique em paz O sacrifício não foi em vão Deus ainda tem propósito Tem gente que está olhando assim Quem está dizendo Não sei porquê Tanto sacrifício que eu fiz Renunciei Estou aqui E ninguém me valoriza Você sabe quem você é Você sabe o que é capaz de fazer E Deus está dizendo Eu já te coloquei no lugar certo Você está na posição certa Porque espera Porque eu vou abrir a boca E vou apresentar Quem é você Aleluia 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 Oh glória Oh glória Eita glória Eu vou voar aqui hoje Pega na mão de alguém Fala assim O céu vai gritar teu nome Fala O céu vai apontar para você Oh Nenhum sacrifício é em vão Alguém vai dizer O que eu estou fazendo aqui Eu já fiz o que eu tinha que fazer E ninguém reconhece Sempre vai haver alguém Que vai colocar você no bolo E vai dizer Ninguém ali é digno Mas Deus vai se levantar E vai dizer Tem um Tem um que me honra Tem um que me serve Tem um que me adora Abre essa boca Oh glória Tô sentindo a presença Do grandão da galiléia Abre essa boca profeta Abre essa boca Olha pra mim Presta atenção no texto Olha como o ancião Identificou Jesus Eis ali O leão da tribo de Judá A raiz de Davi Olha pra mim Jesus morreu Como o que? Diga Cordeiro Mas tá no céu como? Se tu não der glória Solta o microfone Vou embora agora Pra morrer pelo pecador Quem veio foi o Cordeiro Agora pra buscar a igreja Quem vai vir é o leão Oh glória Dá uma olhada pro teu irmão Fala assim O leão da terra Foge do zoológico Ou da selva O nosso leão Tá vindo do céu Se prepara Satanás Se prepara anticristo Se prepara sistema corrupto O leão O leão vai rasgar o céu A qualquer momento E vai gritar Noiva 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 Olha pra mim Quando Jesus Veio a terra Como Cordeiro Bateram na cara dele Rasgaram as roupas dele Proferiram palavras de baixo calão Contra ele Mas quando ele ressuscitou Ficou cerca de 40 dias na terra Alguém bateu nele? Alguém rasgou as vestes dele? Alguém xingou ele? Olha pra cá Sabe qual é o problema da geração do Natal? É que a geração do Natal Ama Fazer ceia pro menino Só que tem muitos que odeiam o homem que ele se tornou Eita Oh glória Tem gente que tá batendo palma pro Cordeiro Cordeiro é o sacrifício Mas a igreja sabe agora quem é que tá voltando É o leão Ah se tu não pegar agora eu vou parar Olha pra cá O ancião viu Jesus como leão Aí João falou assim Eis que olhei o que estava em pé Na frente do trono E seu aspecto era de como tinha sido Repita Morto Por que morto? Porque só existe uma coisa que foi feito na terra E tá no céu Porque quando ele ressuscitou Tomé diz assim Eu não acredito que és tu Tem gente que vai te ver diferente Rapaz Tô todo arrepiado Olha pra cá Três dias atrás Jesus tava todo desfigurado Sim ou não? Três dias depois ele estava glorific E os discípulos que andaram com ele Três anos e meio após a ressurreição Não conheceu Pegou não? Tem gente que vai ver tu humilhação Mas quando Deus te honrar Tu vai tá tão diferente Que alguém vai dizer Eu não acredito que é o mesmo Eu não acredito que é a mesma Deus tá dizendo Segura mais um pouco Porque é a hora que eu te honrar Eu vou te revestir de autoridade De honra De glória Oh glória Quem é que tá pegando essa palavra? Aí na galeria Tem alguém que tá pegando? Aqui embaixo tem alguém que tá pegando? Não sei se eu vou aguentar não Não sei se eu vou aguentar não Não sei se eu vou aguentar não Não filho Vou te dizer sem medo de errar O céuzão tá aberto E vai descer algo forte já já Eita glória Olha pra mim Olha pra cá Aí Tomé falou assim Eu não acredito que és tu o mesmo Ele disse Espírito não tem corpo Tomé E ele Pra tu saber que sou eu Toca nas minhas mãos Vê se as minhas mãos Tá furadas ainda Olha pra cá Jesus já tinha ressuscitado E as mãos ainda estavam furadas Olha pra cá Por isso que João Identificou ele como o cordeiro Que havia sido morto Sabe por quê? Porque quando João Olhou pra mão dele Mesmo no céu A mão ainda tá furada Tem gente Que vai questionar você Dizendo assim Como é que ele chegou aí? Como é que ele tá aí? Ele não poderia tá aí Eu que deveria tá no lugar dele Olha pra mim Tem marcas da sua vida Que você vai pedir pra Deus tirar E Deus não vai tirar Deus vai dizer pra você Eu quero que você aprenda A conviver com ela Porque quando alguém Questionar aonde você chegar Mostra pra ele o motivo Oh glória Quando alguém Questionar a sua posição Mostra pra ela o motivo Mostra pra ele o motivo Oh glória Mostra por que você chegou Tem gente que acha Que você chegou de paraquedas Da onde veio o trovão? Todo mundo vê o trovão Andando de avião Todo mundo vê o trovão Sendo hospedado em hotel Mas eu quero ver Se tu viu Andando de bicicleta Andando duas horas a pé Porque não tinha oferta Andando de ônibus De sapato furado Mas naquela época Que eu glorificava a Deus E hoje glorifico mais ainda Porque alguém Tem uma história Glória Não peça pra Deus Tirar uma marca Que ele quer que fique É essa marca Que vai autenticar Você diante dos acusadores É essa marca Que vai autenticar Que você venceu Porque me perdoe Dizer que ama a Deus Quando está tudo bem É fácil Agora murmurar Quando o armário está vazio Você vai ter que ter Aquela experiência De dobrar o joelho Dentro de casa Sem ninguém saber E dizer Não vai pedir nada Pra ninguém Vamos dobrar o joelho Que Deus vai mandar Aí toma um copo d'água Enche a barriga de água Porque está com fome Dá água pra mulher Dá água pro filho Porque está com fome Mas quando chega De manhã cedinho Tem alguém batendo na porta Tem alguém batendo na porta Olha eu não sei O que aconteceu Mas eu estava saindo Do trabalho Eu ganhei essa cesta básica E Deus mandou eu trazer Na sua porta Vai ter que passar Pelo crime Vê dar experiência com Deus Está sendo provado E ser marca Está sendo humilhado E ser marca Porque quando Deus te exaltar Alguém vai querer questionar E você vai dizer Eu não cheguei à toa Eu não cheguei à toa Segura aqui meu pastor Aí o anjo diz assim Não chores Eis ali o Cordeiro de Deus Que é digno de abrir o livro E de olhar pra ele E desatar os selos O texto diz assim E o Cordeiro caminhou Em direção àquele Que está sentado no trono Olha o Cordeiro Olha quem está no trono Olha 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 Leia o capítulo 4 No capítulo 4 Os 4 seres viventes Se dobra diante De quem está sentado no trono No capítulo 4 Os 24 anciões Se dobra diante Daquele que está sentado no trono No capítulo 4 Todos os anjos Que estão no céu Se dobra diante Daquele que está sentado no trono Quando os 24 anciões E os 4 seres viventes Vem Que ele tomou o livro Ele pegou o livro Da mão de quem estava sentado no trono Olha isso aqui Porque no capítulo 4 Ele só se dobra diante de Deus No capítulo 5 Olha o que acontece Quando o Cordeiro pega o livro Da mão de quem está sentado no trono Olha pra cá Versículo 8 E ao recebê-lo Os 4 seres viventes E os 24 anciões E os 24 anciões Prostaram-se diante do Cordeiro Cada um deles Tinha uma harpa e taças de ouro Cheias de incenso Que são as orações dos santos E eles cantavam Digno de receber o livro E de abrir os selos Pois foste morto E com teu sangue Combraste para Deus Gente de toda tribo Língua Povo e nação Tu os constituíste Rei e os sacerdotes Para o nosso Deus E eles reinarão Sobre a Olha pra cá Os 24 anciões Só se dobraram Diante de quem estava no trono Quando Jesus pegou O livro da mão daquele Que estava sentado no trono De imediato Os 24 se dobraram Os 4 seres viventes Se dobraram E digno Digno E disse Digno é você De abrir o livro E de olhar para ele E desatá-lo Vou voar aqui hoje Eu perguntei assim Grandão Por que tu dobraste Por que os anjos Se dobraram Diante da tua presença Quando tu recebeu o livro Aí ele falou assim Você está esquecido Travão De Filipenses Capítulo 2 Versículo 5 Eu falei O que é que diz lá Que haja em vós O mesmo sentimento Que também houve Em Cristo Jesus O qual sendo Deus Não teve por usurpação Ser igual a Deus Mas antes Humilhou-se a si mesmo Assumindo a forma de servo A forma de homem E vivendo em semelhança De servo Oh glória E foi obediente Até a morte E a morte de cruz Pelo que Deus Também lhe deu Um nome Que estará acima De todo nome Para que Todo joelho Que está no céu Se dobre Ele falou assim Trovão Avisa lá na Adebras Porque primeiro Eu vou começar Dobrando de cima Para baixo Eu vou dobrar Miguel Eu vou dobrar O Gabriel Eu vou dobrar O Arcanjo Eu vou dobrar O Serafim Eu vou dobrar O que eu não vi Eu vou dobrar Os milhões E milhões De anjos Eu dobrarei Os 24 Os quatro Seres viventes Eu dobrarei Olha pra mim Olha pra mim O primeiro ambiente Que Deus vai dobrar É o céu O Cordeiro já dobrou Olha pra cá Já dobrou Arcanjos Arcanjos Como os seres viventes E anciões E cantavam Digo meu Cordeiro Que foi morto De receber poder Riqueza Sabedoria Força Honra Glória E louvor Primeiro Primeiro ele dobrou Quatro Com mais 24 28 Aí daqui a pouco Tem milhões De milhões De milhões De anjos Olha pra cá Olha pra mim Por que ele vai dobrar O céu Porque Filipenses 1 16 Diz Tudo foi criado Por ele E para ele São todas as coisas Seja as coisas Visíveis Ou invisíveis Seja tronos Principados Pontestades Coisas visíveis Ou invisíveis Tudo foi criado Por ele E para ele Olha pra cá Jesus vai dobrar Primeiro o céu Daqui a pouco O texto diz Olha pra cá Se tu não der glória Depois disso Versículo 13 Depois ouvi Todas as criaturas Do céu Do Repita Do céu Olha pra cá Uma coisa Está no céu E outra coisa É do céu Está no céu É onde Deus está Está no céu É o que Deus criou É o céu visível O que voa O que voa Águia Pardal Pombo Coleiro Bem te vi Bem te vi Bem te vi Rolinho Orubu Gavião Tudo que está no céu Vai parar e vai gritar Eu nunca vi Eu nunca vi a águia da glória Mas no dia que o cordeiro Assumir tudo O dia que o cordeiro assumir tudo Todo mundo vai ter que abrir a boca E dar glória Aleluia Olha pra mim Olha pra cá Olha pra cá Olhei todas as criaturas Que estão no céu Na terra Ei Tem um presidente aí Que foi a Israel E não visitou o túmulo de Jesus Mas foi lá no mundo árabe E visitou o mundo O túmulo de um terrorista Ele não reconhece Jesus Mas no dia Que o grandão da Galiléia Assumir tudo Ele vai ter que dizer Digno de glória Digno de honra Digno de louvor Eita glória O Kim da China Mandou queimar todos os livros Todos os livros Da literatura cristã Ele mandou queimar em praça pública Dizendo que o único que deve ser adorado Na Coreia do Norte é ele Hoje ele não reconhece Jesus como nada Porque o governo de Jesus é abstrato Hoje é abstrato por quê? Porque está na mente da igreja A igreja sabe que Deus é o dono de tudo Mas a hora que ele assumir o governo de forma plena Não vai ter o Kim Não vai ter o presidente da China O Putin da Rússia Todos vai ter que dobrar o joelho e dizer Digno de glória Digno de honra Digno de louvor É o cordeiro Oh glória Stanley vai ter que dobrar o joelho no trono branco E dizer digno de honra Digno de glória Digno de louvor É o cordeiro Hitler vai ter que dobrar o joelho no trono branco E dizer digno de honra Digno de glória Digno de louvor É o cordeiro Agora olha pra cá Todas as criaturas que estão no céu Na terra E embaixo da Então olha pra cá Olha pra mim Quem anda por debaixo da terra hoje? Minhoca Barata Formiga Mais o que? Tatu Tudo vai abrir a boca e vai dizer Não sei como Mas vai dizer digno de honra Digno de glória Olha pra cá Toda criatura que está na terra Embaixo da terra E no mar Quem é que está no mar? Golfinho Baleia Peixe Tubarão Todos os peixes vão abrir a boca Não sei como Mas vai gritar Digno de glória Digno de honra Digno de louvor É o cordeiro que venceu Ei, olha pra cá Se o céu vai abrir a boca E dizer Se quem está no céu vai abrir a boca Quem está na terra vai abrir a boca Quem está embaixo da terra vai abrir a boca Quem está no mar vai abrir a boca E quem está no braz vai abrir a boca Ou vai ficar de boca fechada Abre essa boca pra dar glória Profeta Abre essa boca pra dar glória Baru Fica de pé Fica de pé Olha pra mim Hoje aqui E no mundo Aqui não porque estão aqui Porque creem em Jesus Mas no Brasil e no mundo Pode ter pessoas que não creem em Jesus Mas um dia Todos Sejam vivos ou mortos Vão ter que dobrar o joelho e dizer Digno de glória Digno de honra Digno de louvor Oh glória Mas aqui na Debrais Aqui a gente já reconhece O grandão da Galileia Oh glória Cadê o braz A adoração Pega na mão da pessoa Que está ao seu lado Ei Estão pregando por aí Que a igreja vai ver o anticristo Tem um monte de gente ensinando Que a igreja Olha pra cá O cara escreveu Nos meus comentários Estou me preparando Pro pior Eu falei Amigo Estou me preparando Pessoal da última trombeta Quer dizer que eu estou renunciando Levando a minha vida com Deus a sério Pra encontrar com o anticristo Quem crê que vai ficar Que fique Eu creio que eu vou subir O sistema já está preparado Pegaram o tenista Hoje Acho que é o russo Pegaram ele agora Prenderam ele Porque ele não quis apresentar o passaporte Da picadinha Trataram ele como preso E olha que ele é um super atreta E melhor Olha pra cá Sem esse passaporte aqui Você não entra Você não joga Você não faz nada Pega E fez com que grandes e pequenos Livres e servos Se não tivesse a marca Se não tivesse a marca na mão Na testa Não comprasse Não vendesse Não negociasse Aprenda O sistema tem andamento O que era apenas O que era apenas O que era apenas uma orientação Está se tornando obrigatório Você já não está podendo comprar Não está podendo sair Não está podendo vender Sabe o que isso quer dizer? Se prepara A trombeta vai chorar Olha pra mim Os crentes estão tão leigos Eu postei aquela imagem lá da Da ONU Só que as pessoas se Elas se pautam na imagem Não é a imagem É a mensagem que está escrita Guardião da paz mundial E da segurança Quem é que vai trazer Uma paz momentânea? O anti? Então se traz paz Traz segurança É simples a mensagem Só que os líderes Muitos líderes Estão tão cegos Que eles vão usar A própria Bíblia Para distorcer a Bíblia Olha pra cá A trombeta vai soar A trombeta vai soar já já Agora Oh glória Tem gente aqui Que vai voltar a falar Em línguas estranhas De novo Tem gente que depois Que fez uma faculdade Seja ela de teologia Ou de Ou secular Eu curso administração Estou cursando Mesmo fazendo o que eu estou fazendo Eu curso Mas nem por isso Fiquei Tem gente que muda Mudar Aqui dentro Aqui Toda a ética Pode ser quebrada Na presença dele É aquilo que eu preguei agora Estude muito Leia muito Leia demais Conheça grego Aramaico Hebraico Latim Mas na hora que bater de frente Com um demônio Filhão Quero ver tu expulsar Em nome do grego Quero ver tu expulsar Em nome do latim Do hebraico Do aramático Se não tiver cheio Vai passar vergonha E tomar tapa na cara Eita glória Agora se pegar um crente desse aí Que não sabe nem falar Jesus direito Igual eu Vai abrir a boca E vai falar Sai de Ré Chico Tripa Em nome de Jesus O Nazareno Ele vai ter que respeitar A palavra que sai da tua boca Cadê você que quer receber essa presença? Uri Mikanda Ele vai ter que receber essa presença? Oh Te venceste O vento rompeste A tumba vazia Agora está O céu te adora Provando Tchau 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 Ele vai ter que ir Seu Senhor Ele vai ter que ir Ele vai ter que receber Ele vai ter que receber Baixinho Segura na mão dessa pessoa Diga assim Jesus Eu estou No sexto dia do ano E foi no sexto dia Que tu criaste o homem E eu estou no período da criação Diga Jesus, tu criou o homem com um propósito E se eu estou no sexto dia do ano Na sexta campanha do janelo profético Tu tem um propósito Por isso eu te peço Não me deixe voltar pra casa Como eu cheguei Por isso me enlova Me enche agora 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 Receba Receba Aleluia Aleluia Deixa eu escutar aqui Só um pouquinho no retorno Deixa eu escutar aqui 10 segundos de glória Deus vai tremer esse lugar agora 10 9 8 7 6 5 4 4 3 2 1 Desceu 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 Amém 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 Para te adorar Eu vivo Para te adorar Eu vivo Só para te adorar Pra te adorar Pra te adorar, eu vivo Pra te adorar, eu vivo só Pra te adorar Pra te adorar, meu Deus, meu Deus Pra te adorar, eu vivo Pra te adorar, eu vivo só Pra te adorar Quem está sentindo essa presença de Jesus de Nazaré? Aleluia! Aleluia! A morte venceste, o velto rampeste A tumba vazia agora está O céu te adora, proclama a tua glória Por ressuscitar-te e viver está És invencível, inipasável Hoje e pra sempre reinará Teu é o reino, Tu é a glória Acima de todo o nome está Ei! Baixa aí! Eu sou responsável pelo que eu falo E maldito é o homem que diz Deus falou e Deus não falou Tão certo como eu estou ouvindo você dando glória pra Deus Eu ouvi a voz de Deus aqui Parece simples o que eu ouvi Mas só quem entende a natureza Vai glorificar a Deus Pega na mão da pessoa que está Pega na mão da pessoa que está ao seu lado Oh, 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 oh Abra essa boca pra dar glória pra Jesus aí profeta Abra essa boca pra dar glória pra Jesus aí varoto Vai abrir a boca pra dar glória ou vai ficar de boca fechada Receba essa presença agora Receba essa presença agora Receba essa graça agora Receba essa presença agora É estranho É estranho o que eu vou falar O que vai fazer 21 dias que eu enterrei a pessoa Que eu mais amava nessa vida Minha mãe Cancelei todas as minhas agendas Pra ficar com ela Cuidei dela E até na hora da morte dela Minha mãe me deu exemplo Eu dizia, a senhora tá sentindo dor? Ela não Falei, o que a senhora quer? Eu quero ir pra casa Mais de 60 anos servindo a Jesus É engraçado Porque eu orava pra Deus curar minha mãe E se reuniu eu e meus irmãos Meus oito irmãos Dissemos assim Vamos fazer a oração da Bíblia Todos chegaram no consenso Entramos na sala e dissermos Senhor Se tu quer conduzir minha mãe ao céu Faça a tua vontade No outro dia Deus levou minha mãe Nove dias orando E minha mãe não partia É estranho o que eu vou falar aqui agora Deus levou minha mãe Mas eu via cinco caixões aqui dentro Sendo fechado Deus falou Não vai ter sepultamento Eu estou fechando Esses caixões agora Oh glória Ainda não Olha pra cá Meu pai tem 101 anos Minha mãe tinha 85 Pela ordem Quem era pra ir primeiro? Meu pai O tempo da minha mãe chegou Do meu pai Continua Ei Tem gente aqui hoje Já não vai voltar vazio Mas tem gente que aqui hoje Não pode voltar pra casa sem Jesus Hoje você não pode voltar pra casa sem mim aqui Eu nunca ouvi a voz de Deus Tão nítida Concernente ao que eu vou falar agora Deus falou comigo assim Venha Vai vir muita gente aqui Mas tem pelo menos três aqui Que precisa estar aqui urgente Cadê a primeira pessoa? Que vai sair do seu lugar E vai entregar sua vida pra Jesus agora Vem aqui na frente Jesus quer salvar sua vida aqui hoje A primeira vida Saia do seu lugar e vem aqui na frente Porque Jesus quer salvar você A primeira pessoa A primeira vida Baixinho Repita comigo assim Satanás Solta as almas Em nome de Jesus Solta as almas Cadê a primeira pessoa? Sai do seu lugar e vem aqui na frente Agora Jesus quer salvar você Eu ouvi a fala Desta graça sem pá Que do céu trouxe o nosso Jesus Mas eu surdo me fiz Converter-me não quis Ao Senhor que por mim morreu na cruz Foi na cruz, foi na cruz Onde um dia eu vim Meus pecados castigar Em Jesus Foi ali pela fé Que os olhos abri E agora me alegro em sua luz Ei Se não fosse pra Deus salvar você hoje Você não estaria aqui Você viria amanhã Ele quer salvar você agora Saia do seu lugar e vem aqui na frente Saia do seu lugar e vem aqui na frente Jesus quer salvar você O Senhor Nazário Vem aqui Jesus quer salvar você Eu vou encerrar o apelo Já está vindo ali mais uma alma Tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Cadê a décima primeira está vindo aqui Cadê a décima segunda vida? A décima segunda vida A décima segunda Cadê? Ali, ó A décima segunda está vindo ali, ó Cadê a décima terceira? A décima terceira A décima terceira Cadê a décima quarta vida? A décima quarta Cadê a décima sexta? A décima sexta? Cowej de Jesus Cadê a décima sexta? A décima sexta? A décima sexta? A décima sexta? C E a glória me alegre em Sua.